A música é príncipe. É, cara, meu amor. A música é príncipe. Olhei em seus olhos e uma loura paixão eu senti. Você sorriu pra mim, o meu corpo todo arrepiou. Com seu jeito lindo de bebida, a briga mais fina que Deus me mantém. A glória são de um dia contigo casal. E num castelo de amor vou com você morar. E entre flores, passarinhos e muita beleza. Ser o seu príncipe apaixonado no reino encantado. Eu quero te dar o mundo, o meu nome. O seu braço ser o mais feliz dos homens. Um atilhão de beijos quero te levar. Pra felicidade sempre te achar. Uma viagem de amor que não vai terminar. Eu vivo um dia contigo casal. E num castelo de amor vou com você morar. E entre flores, passarinhos e muita beleza. Ser o seu príncipe apaixonado no reino encantado. Com você princesa. Eu quero te dar o mundo, o meu nome. O seu braço ser o mais feliz dos homens. Um atilhão de beijos vou te levar. Pra felicidade sempre te achar. Uma viagem de amor que não vai terminar. Eu quero te dar o mundo, o meu nome. O seu braço ser o mais feliz dos homens. Um atilhão de beijos vou te levar. Pra felicidade sempre te achar. Um atilhão de beijos vou te levar. Não há viagem de amor que não vai terminar. Eu quero te dar o mundo, o meu nome. O seu braço ser o mais feliz dos homens. Um atilhão de beijos vou te levar. Pra felicidade sempre te achar. Um atilhão de beijos vou te levar. Uma viagem de amor que não vai terminar. Eu te amo.